Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa, sou monitora do programa Segundo Tempo Universitário. E hoje, na nossa aula de dança e expressão corporal, nós vamos experienciar a transição dos passos um por um, dois por dois e frente e trás, em alguns ritmos de dança de salão. Para a gente entender como que faz para integrar esses três passos, a gente precisa entender onde que está a transição de peso. E é o momento entre a finalização de um passo e você ir certo com a perna liberada, não importa qual das duas, que você pode iniciar um passo diferente. Então, eu fiz um por um, terminei ele aqui com a perna esquerda, Eu posso entrar no pente e trás? Posso. Posso fazer o dois por dois? Posso. Agora, eu escolhi fazer o pente e trás. Então, frente, trás, trás e frente. Terminei, vou com a perna liberada de novo. Agora, com a perna direita liberada. Posso fazer um por um? Posso, eu vou fazer, então. Dois por dois. Deixe em trás, só que a perna direita começa para trás. Lembra? Agora, eu vou passar um exemplo de como que nós podemos fazer a transição dançando um forró. Lembrando que aqui eu estou ensinando forrochote. Música Música Não, não saia, pense um pouco mais. Agora, uma demonstraçãozinha no balé. Dizem que a distância é o olvido, mas eu não consigo essa razão. Música Porque eu seguiré sendo o cautivo de os caprichos de teu coração. Música 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 Lembrando pessoal, que sempre que você for dançar em dia. de fazer o Academy de digital. Música 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 espelhar. Então, uma pessoa vai começar com a perna esquerda e a outra, por estar na sua frente espelhada, vai começar com a perna direita. Tudo bem? Bom, o nosso vídeo acaba por aqui. Muito obrigada por ter assistido e se você gostou, dá um joinha e compartilha com alguém que você acha que gostaria de receber esse conteúdo. Não esqueça de seguir as redes sociais da UFMS para receber outros conteúdos como este. Tchau, tchau! Tchau, tchau!